Para quem gosta de marchinha de carnaval e lembrar os antigos bailes, a banda piauiense Vale do Até, olha que bacana, criou o projeto Carnavale com três marchinhas autorais. Aqui do meu lado o vocalista da banda José Quaresma vai explicar melhor esse projeto. Quaresma, como é que surgiu o projeto Carnavale? Que ideia ótima! Cara, a gente na verdade já tinha... a gente sempre tem algumas composições que ficam ali guardadas para algum momento e aí elas nasceram espontaneamente e por exemplo a Marchinha das Frutas, acho que é a mais antiga como Marchinha mesmo, eu compus a Marchinha das Frutas em 2010 mais ou menos, ela ficou por ali a gente cantava de brincadeira e tal, a gente já tentou montar esse EP, esse disco no... em carnavais anteriores, mas aí esse ano que a gente conseguiu. O Davi, o baixista, o nosso baixista Davi Scooby, que é também produtor musical, ele disse cara eu vou produzir, vou montar os arranjos e tudo, eu vou chamando um por um e a gente vai gravando. Então a gente gravou no home studio do Davi, masterizou com a ProMaster, mesmo que masterizou o nosso DVD, ficou excelente e foi mais ou menos assim, a gente já tinha a Marchinha das Frutas, ano passado ou há dois anos mais ou menos o Vazinho e o Thiago compuseram a Marchinha do Bololô e aí a gente decidiu colocar essas duas e resgatar na verdade uma música que era meio uma ciranda lá do primeiro disco, que é uma música secreta que chama Guarda-Chuva Laranja. Mas em algum momento vocês quiseram combater essa invasão da música baiana? Não, isso é uma coisa que não tem muito o que fazer, porque é uma indústria grande, uma indústria forte, a gente na verdade quis mais contribuir com uma tradição que continua existindo e na verdade usar dos meios modernos. A gente lançou pelo WhatsApp, mandou para um grupo de WhatsApp que se formou ali através da fanpage da banda, gente do Brasil todo, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Mandou o telefone, a gente mandou uma versão mais curtinha e disponibilizou através da fanpage da banda os links para baixar, tem no YouTube, tem no Soundcloud. Então a gente na verdade quis pegar uma coisa que tem uma tradição, que são as Marchinhas, que todo ano tem uma renovação, mas não tem ficado no repertório tradicional de Marchinhas, as Marchinhas novas. A gente sabe que tem o concurso da Fundação Progresso, que passa na TV Globo. Mas assim, nenhuma daquela Marchinha entra no repertório, você continua ouvindo no carnaval seguinte. A gente tem realmente um repertório clássico das Marchinhas, antigas. Aqui em Terezinha a gente tem o Festival de Marchinhas, mas eu também não, a gente não vê essas Marchinhas. Eu disse, rapaz, vamos colocar nas redes sociais para ver se elas circulam, ver se elas têm alguma vida e elas reaparecem no ano que vem ou no outro carnaval. Porque a ideia das Marchinhas é isso, é que elas tenham um tema que seja temporal e que possa ser cantado em qualquer carnaval. Vamos falar de cada uma delas. A composição em si, o que é que você quis dizer? Marchinha das frutas. Pois é, a Marchinha das frutas, a Toma pensa que é uma marchinha de duplo sentido, na verdade não é. A Marchinha das frutas na verdade é uma brincadeira de associar alguma característica da fruta com o comportamento das pessoas. Gente que é azedo, gente que é ranzinza vai virar limão galego, gente que é amargo vai virar giló. Menina, escuta na outra encarnação, todo mundo vai ser fruta. Meu chefe, por exemplo, vai ser o abacaxi, a minha sobra é a cascadura, ou é copo ou bacuri. Na verdade, a Marchinha tem esse caráter. Ela é um texto curto, ela é um texto que tem uma gracinha, tem uma história mais de humor e uma melodia que a pessoa se familiariza e na segunda parte da música a pessoa já consegue cantar. Se ela tiver a letra na mão, já consegue cantar. Aí eu aproveitei algumas piadas que existem no repertório geral de textos humorísticos. Por exemplo, eu lembro que eu assisti no Casseto Planeta há muito tempo, muito tempo. Eu era criança, eu acho, no Casseto Planeta, que tinha uma esquete rapidinha que era um policial vestido de banana e um juiz vestido de mamão. Aí disseram lá, banana prende, mamão solta. E aí eu coloquei isso na música, né? Polícia vai virar banana porque prende, juiz vai ser mamão papai porque solta. Então assim, são coisas que estão aí e você vai associando essas referências todas e eu coloquei ali na... Uma boa dosezinha de humor também. Sim, a machinha tem que ter humor, a machinha séria não tem lugar. E a machinha do bololô? A machinha do bololô é a composição do Thiago e do Vazim e eles fizeram, usando uma palavra que é bem do nosso vocabulário, né? O vocabulário era piauiense. As reuniões a gente ri bastante e teve uma vez, o Thiago contou aqui no programa da Xuxa, um desses programas que ela tinha na Globo, para a criança, ela explicou o que era bololô e ela deu referência do Piauí. Bololô, no Piauí, bololô é multidão, confusão, não sei o que. E a gente ri daquilo e eles acabaram criando a machinha do bololô exatamente com esse sentido da confusão que é, na verdade, muita gente curtindo, na alegria, na animação, sem ser, na verdade, confusão de baderna nem nada assim. É só realmente uma multidão muito animada que parece confusão, mas na verdade é só um bololô. O Guarda-Chuva Laranja. O Guarda-Chuva Laranja era uma musiquinha que a gente fez para o disco, o primeiro disco, Pelos Pátios, que a gente lançou em 2008 e a gente usou ela como uma música secreta. No final do disco, no final da última faixa do disco, a faixa termina e fica um silêncio, demora um minuto, meio, mais ou menos, aí começa a música do Guarda-Chuva Laranja, que na verdade lá está só uma referência de ciranda. Com piano e vozes, eu gravei as vozes. A gente falou, vamos pegar o Guarda-Chuva Laranja e fazer dele uma marchinha lenta, uma ciranda. Mais na pegada, bandeira branca, assim, aquelas marchas mais tranquilas, mais lentas. E aí a gente conseguiu, com três faixas, dar uma dinâmica que a gente sempre buscou para o disco. Em todo disco tem uma dinâmica, então assim, pô, a gente vai lançar um EP, vamos dar uma dinâmica para ele, vamos ter duas marchinhas mais animadas e uma marchinha mais lenta, que aí a gente tem uma... Bom, eu como carnavalesco, eu recebi aquelas marchinhas com muita alegria, eu já ouvi as três, assim, já várias vezes. Como é que foi a reação dos fãs do Vale do Até e da galera que vai pular o carnaval aqui agora? A turma gostou muito, assim, a resposta foi muito positiva e muita gente cobrando, assim, Ah, onde é que vocês vão tocar essas marchinhas, né? Onde é que vai ser o show com essas marchinhas? Aí, assim, na verdade, esse ano a gente, na verdade, planejou isso mesmo, de lançar na rede social, mas não levar isso para um ao vivo, não tocar isso para esse ano. Pode ser que no ano que vem, com essa resposta que a gente teve esse ano, a gente consiga encontrar um dia nessa agenda de pré-carnaval e carnaval para organizar algum evento ou entrar, se inserir em algum evento e fazer esse show, seria o carnaval, né? Um baile da Vale do Até e mais com essas marchinhas, que a gente tem outras marchinhas já compostas, e de repente pegar as músicas do repertório da banda e fazer uma versão ali mais de carnaval, mas, assim, sempre com esse pé na tradição das marchinhas, né? Do carnaval tradicional. Então, no carnaval 2017, a gente já pode esperar um álbum já. Uma parte de marchinhas já. Não sei, a expectativa existe, mas a gente vai, tem muita coisa para rolar. A gente fica torcendo e colocando energia para que isso aconteça. Pronto, pronto. Bom, a gente já vai estar mostrando, no decorrer da entrevista, as marchinhas, mas para quem quiser baixar e tocar no carnaval. Pronto, então, assim, para baixar e tocar no carnaval tem duas dicas. Você se inscreve no canal do YouTube da banda, youtube.com.br Vale do Até e também na fanpage da banda, que é facebook.com.br Banda Vale do Até. Lá tem um link e de lá você consegue baixar. Você também pode buscar a banda no Soundcloud. Tem lá e algumas pessoas conseguem baixar ainda. Mas eu recomendo mais pela fanpage, você baixa com a capinha, baixa bem bonitinho mesmo. Ou pelo YouTube, que é importante a pessoa se inscrever, porque lá a gente sempre coloca as novidades. Sempre que tem alguma novidade, passa também pelo YouTube. Por exemplo, o DVD da gente, que a gente lançou ano passado, ele está sendo inserido faixa a faixa no YouTube para as pessoas irem assistindo. Então, se inscreva no nosso canal, curta lá a nossa fanpage, que as novidades estarão sempre por ali. Show de bola. Vale a pena. Quem não conhece, vale a pena. E o carnavalesco quaresma vai para onde? Bicho, o carnavalesco quaresma se resume a dois dias. Eu passo o sábado aqui em Teresina, sempre vou no sanatório geral, ali na frente da São Benedito, que eu acho massa. E é um carnaval de marchinhas, de tradição e tal. E a galera está toda por lá das bandas, amigos. Eu gosto bastante. E eu sou meio velho, assim. Então, um amigo meu disse que eu tenho uma alma antiga, né? Eu gosto de ir carnaval cedo. O sanatório é massa porque você vai, começa às 7 horas da noite, termina às 11, quem quiser ir para outro baile, outra festa, dá para ir tranquilo. E na segunda-feira eu sempre vou para a União, para o Bloco dos Gatões, né? Que é um desfile tradicional, tem mais de 30 anos. Que é aquela coisa dos... Os homens se vestem de mulher e as mulheres se vestem de homem, né? Então, tem uma brincadeira muito divertida lá, assim. São milhares de pessoas. Você vê Teresina em peso também lá no Bloco dos Gatões. É bem divertido. E fica o convite para a turma que estiver de bobeira na segunda-feira para descer para a União, União. Pertinho, 50 quilômetros só daqui, Bloco dos Gatões. Fica a dica. E a minha dica é você entrar ou no YouTube, ou no Facebook, ou no SoundCloud, ou no Forchair da banda Vale do Até e ouvir machinha made in Piauí, legítima piauiense, muito boa. Machinha das frutas, machinha do bolulô e machinha do guarda-chuva laranja. Bom carnaval para todo mundo. É isso aí. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti